A Emater Ascar, através das unidades de classificação e certificação, presta serviço de classificação de produtos vegetais com análises físicas e químicas para proporcionar controle de qualidade e segurança nos alimentos. Hoje vamos conhecer o trabalho de classificação e certificação do arroz realizado na unidade de Pelotas. Um trabalho minucioso, cheio de detalhes. Na unidade de Pelotas, o Laboratório de Classificação e Certificação do Arroz avalia a qualidade dos grãos produzidos na região sul do estado. O serviço de classificação é todo definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele que define todas as diretrizes do funcionamento do trabalho, através de instruções normativas, que são regramentos específicos para cada cultura, e como deve ser o procedimento, os parâmetros de qualidade a serem examinados, determinados, enfim. Toda a definição do trabalho é a partir da legislação estabelecida pelo mapa. De forma obrigatória, a legislação exige que todo produto que for destinado à alimentação humana sofra o processo de classificação e seja acompanhado de um documento definindo a sua qualidade. Existem outras operações em que é um acordo entre as partes. Não é obrigatória a classificação, como por exemplo a exportação, que existe um acordo entre comprador e vendedor dos parâmetros de qualidade que devem ser observados. Outra situação é também relacionada a produtores, que entregam a sua produção em cooperativas, indústrias, arrozeiras, que também tem um acordo entre as partes da verificação de alguns parâmetros. Muitas vezes há desacordo no resultado entre as partes, e aí nós fomos chamados para analisar e certificar a real qualidade do produto. Como é que funciona então, Jefferson, todo esse processo desde a contratação do cliente? Esse cliente nos solicita essas análises por e-mail, a empresa solicita por e-mail, aí a colega se desloca até a unidade lá, faz a coleta da empresa, faz a coleta e traz essa amostra para a nossa unidade de classificação aqui. No laboratório começa o serviço de classificação. O primeiro passo é a divisão e a mistura da amostra, processo chamado de quarteamento. Ao mesmo tempo em que o produto está sendo separado, está sendo também misturado, para que se mantenha a homogeneidade do lote. Depois é realizada a pesagem, a verificação da umidade dos grãos e a separação dos grãos inteiros e quebrados. E em seguida, o produto vai para a mesa de classificação, onde é realizada a separação dos defeitos. A partir do resultado do percentual dos defeitos, será determinada a classe do arroz, de acordo com a qualidade. Depois que ela faz a separação dos quebrados, ela vai pesar no mínimo 5 gramas dos grãos inteiros e sadios, e vai determinar a classe. Porque no arroz nós temos a classe longo-fino, longo, médio, curto e classe misturada. E nesse caso, então, Daiane, qual é a classe que a gente tem aqui nessa amostra? Esse aqui é o arroz carbo longo-fino. Para ele ser longo-fino, ele tem que ter mais de 80% de grãos com essa classe determinada. E tem a medida dele exata. Tem a medida. E isso daí a gente abre o paquímetro em 5,99. Os grãos que ficarem retidos são considerados longos ou longo-fino. Após a classificação, as amostras são doadas para instituições carentes. Então, ao mesmo tempo que a nossa atividade está garantida a segurança e a qualidade do alimento que está indo até a mesa do consumidor, a gente também, a empresa Emater, também está fazendo a sua parte social, doando essas amostras após as análises para as entidades que trabalham com pessoas que correm o risco de vulnerabilidade alimentar. Aqui é uma instituição que atende 210 crianças atualmente, crianças desabrigadas, sem famílias, e também de famílias mais carentes aqui da localidade. A ajuda da Emater é bastante importante porque eles ajudam com a alimentação das crianças, o arroz que é um componente bem importante na nutrição deles e a ajuda deles é mensal. Então, é muito importante e colabora muito com a alimentação das crianças, que muitas delas se alimentam praticamente só aqui. Como é que é para vocês, Emater, prestar esse trabalho tão importante, comprovando a qualidade do produto que chega até o consumidor? Cabe salientar, sim, que a Emater, o setor de classificação, a Emater como um todo, é a maior empresa de classificação nacional e é a referência no país nesse segmento. É de suma importância esse tipo de trabalho, ele tem uma relevância muito grande na questão socioeconômica. Na questão social, porque ele garante a qualidade e a segurança do alimento que chega à mesa do consumidor. E na parte econômica, reflete diretamente no agronegócio, pois fortalece a imagem do arroz gaúcho fora do país, internacionalmente, através da certificação da qualidade. E adivinha a comida preferida deles? A comida aqui na escola, porque é muito deliciosa.